Um dos artistas que estava lá, que eu não conhecia, era uma voz incrível, era uma versão de um tema inglês, e perguntei ao Luís quem é este fulano e tal, quem é, não sei o quê, e, por sorte minha, eles também já andavam a querer falar comigo. Sempre que estou a caminho de uma cristalização, seja de um método, seja de uma forma de fazer as coisas, de uma forma de pensamento, de um tipo de construção musical, o que quer que seja, eu fujo imediatamente disso. Cá está ela. Foi ela que escolheu o preço do tempo. Mas está muito bem. Sim. Está bom. Vou colocar aqui uma lenda, onde ela está? Pode estar a caneta e podes fazer o que tu quiseres. Fazer uma caneta. Está aqui. A minha private, João. Tudo bem, tudo bem. Vira o que é a sintoma. Posso fazer todo o tipo de movimento? Podes fazer o que tu quiseres. Víte-me a ter. Não se vê o que manda a seguir. Então, estamos prontos? Esquem a silêncio, por favor. Vamos a isso. Som. Então, estamos prontos. Vamos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri